Olá, venho partilhar convosco uma parte importante de mim, uma grande parte de quem eu sou e da minha paixão, daquilo que eu adoro fazer e que é a arte. A arte é apenas uma extensão de mim própria, ao fim e ao cabo. É a forma como sei exprimir-me melhor, como sei falar melhor aquilo que sinto, aquilo que vejo, aquilo que quero dizer sobre determinado tema, sobre determinada ideia, seja o que for. Sou, sem dúvida, uma grande confusão por dentro. São mil e uma ideias constantes ao mesmo tempo, que vão ganhando forma, que vão encontrando o seu caminho através do desenho, através da pintura. As coisas vão se encaixando, vão tomando sentido, seja através de pinturas azulejos, seja de louça, sejam tecidos, construções com tecido, decorações, sejam reciclagens ou esculturas com jornal, outros materiais. Tudo pode fazer sentido, tudo se encaixa em determinado contexto. Não há uma linha, não há uma técnica. São mil e uma coisas constantes a acontecer, que se encaixam e que se adaptam àquilo que na altura se vai desejando fazer, ou que é pedido, de algum modo, através das informações que as pessoas vão dando, ou através das informações que eu tenho, daquilo que me vai em mente, no meu interior, ou daquilo que desejo. É assim, além disto, há muito mais, há pintura moral, há imensas coisas, sempre a acontecer. As possibilidades são infinitas.